MAPIÊ A DEDO Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até cá escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Ficar Ficar Me queira e queira ficar 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 Me queira Queira MAPIÊ A DEDO Tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam O melhor em ti Me perdi o céu da sua boca Me reencontrei nas suas curvas Você é labirinto a sensaíta Me rende a tua alma nua Vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até cá escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço Só te peço Ficar Ficar Faz o que quiser de mim Contando que não falte tempo pra me amar Ficar 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 Me queira e queira Ficar Ficar Faz o que quiser de mim Contando que não falte tempo pra me amar Ai, 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 ai Amém